Bom dia! É da junta de freguesia. Queremos entregar as suas compras. Obrigada! Você está nozinho? Olha, só falta é o talão do Pinho Doce. Nem quer. Olha, vamos tentar outra vez. Eu não posso fazer compras. Portanto, é ótimo. E a maneira como se trabalha. Liga-se para lá, assim, senhora, tudo bem? Muito obrigada. Pronto. Vocês são muito educados. Nós viemos cá fazer as compras para os idosos. As pessoas têm problemas ecológicos, problemas de depressão. Pessoas que têm mesmo que ficar em casa mesmo. Eles mandam, eles telefonam para a junta de freguesia de Benfica para pedir o que eles precisam a nível de comerciarias, mercado, pão, carnes, peixe. E nós vamos levar mesmo a casa deles. A cabeça e o resto é impostas. Se faz favor. Toma, minha querida. Não é qualquer vez que nós tratamos de moções de risco. Somente se hoje tem... Pode. 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 Pode